Leong Yen-Wai é um jovem artista de 29 anos. Foi descoberto pela associação Fuhong. Leong é autista e apresenta-se em exposições com o nome de 0.38. A mais recente foi inaugurada no sábado na Torre de Macau. É, sobretudo, o património de Macau que inspira 0.38. O nome artístico vem da espessura, em milímetros, da ponta das canetas esferográficas que usa para desenhar estes trabalhos. São, precisamente, reproduções destes desenhos que adornam as paredes da Torre de Macau pela primeira vez. A exposição foi inaugurada no sábado. É já a quarta do artista. Leong Yen-Wai é o jovem artista responsável por estes desenhos. Foi descoberto há cerca de três anos pela Sociedade Fuhong. É um jovem de 29 anos com autismo. As criações foram encontradas quase por acaso, só dois anos depois de Leong ter integrado a associação. E acabou por ser uma descoberta muito feliz. No centro, por acaso, encontraram papéis rasgados no chão. Começaram a verificar que havia desenhos de carros com pormenores. Cada carro tinha pessoas lá dentro. Mas ninguém acusava autor daqueles papéis. Até que os trabalhadores deram conta que eram dele. Verificaram esse talento especial que ele tinha para o desenho. Então, passaram a dar tempo para ele fazer os desenhos. Provavelmente, ele pensava que, como era local de trabalho, ele não podia desenhar. Mas nunca percebemos porquê que ele não se acusou. Ao todo, conta já com um espólio de mais de 100 trabalhos. Para esta exposição, foram apenas selecionados 70. Mas este já não é o primeiro local onde Leong expõe. Nós já fizemos várias exposições com os trabalhos dele. Até na Universidade de Macau, no aeroporto, na Escola de São Paulo. Exposições essas que funcionam como estímulo não só para estes jovens com necessidades especiais, mas também para que a sociedade conheça as capacidades extraordinárias que eles revelam. Todos nós temos um talento escondido. O governo quer descobrir talentos, mas se calhar esqueceu-se dos talentos desta classe de residentes de Macau, com necessidades especiais. Os desenhos deram lugar a artigos que funcionam hoje como merchandising da associação. Além de lojas nos lagos Namvan e na Taipa, junto às casas-museu, surgiu este mês uma nova. Chama-se Happy Corner e tem lugar na Torre Macau, no 58º andar. Postais, copos, bolsas, canecas são apenas alguns dos produtos que podem ser adquiridos. Compras que revertem para a Associação de Reabilitação e, indiretamente, para os utentes da Fulong. É tudo com base em trabalhos deles. Este espaço aqui na Torre é diferente porque é uma empresa que se associa a uma associação para essa finalidade social. Hoje a associação conta já com cerca de 300 utentes, alguns dos quais trabalham nas empresas sociais da Fulong. Grande parte dos utentes frequenta o Centro Pouchoi, um espaço que oferece formação profissional para pessoas com dificuldades intelectuais. Eles, quando terminam o ensino especial, o IASM envia para nós, para o centro. E quando eles chegam, temos uma avaliação para saber que tipo de capacidades, que tipo de trabalhos podem fazer. essencialmente, são capazes de trabalhar em grupo. Muito do trabalho daquele centro é uma espécie de linha de produção. Eu sou 0.38, uma exposição de um artista autista. Vai estar aberta ao público até dia 14 de maio, entre as 11 da manhã e as 7 da tarde. Este é mais um evento que assinala o dia 2 de abril, dedicado mundialmente à consciencialização do autismo.